Amém! 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 É a vida do céu, Amém! 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 É isso, é isso, é isso! É isso? É isso? Por nada como ter orgulho na nossa cidade! Uh! Amém! Yes! Hum! Eu ainda não pude a moço! Eu não tenho o mestrado. Minha danza! Não! Porque o senhor em todo mundo CHADbia! É isso aí? É isso aí! Attervei golo! É isso aí! Muito bom! Muito bom! Attervei! Attervei! Leita! Attervei! 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 Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.